E Paixão Boa E Paixão Boa Dessa vez aprendi a lição Vai saber dar valor pra quem te deu a mão Porque comigo fez o que ia acontecer Você pisou na vó e agora me perdei E você pode chorar, pode até gritar seu nome por aí Mas só que dessa vez não vou poder te ouvir Aquela que te amou deixou de ser pequeno Você vai me ligar e o meu telefone vai dar desligado E vai ficar pensando que descoiado E aí vai perceber que já não tem mais jeito E não tem outro jeito Oh Paixão Oh Sorpresa Isso é boteco das amigas, salão de amor Vai, segue o seu caminho, encontre um novo amor O fim da nossa história, você que causou Quando eu te amava tanto, você disse ade Vai, quem sabe dessa vez aprendi a lição Vai saber dar valor pra quem te deu a mão Porque comigo fez o que aconteceu Você pisou na vó e agora me perdeu E você pode chorar, pode até gritar meu nome por aí Mas só que dessa vez não vou poder te ouvir Aquela que te amou deixou de ser pequeno Você vai me ligar e o meu telefone vai dar desligado E vai ficar pensando que descoiado E aí vai perceber que já não tem mais jeito Você pode chorar, pode até gritar meu nome por aí Só que dessa vez não vou poder te ouvir Aquela que te amou não é mais seu brinquedo Você vai me ligar e o meu telefone vai dar desligado E vai ficar pensando que estou errado Depois vai perceber que já não tem mais jeito E não tem outro jeito Isso é Boteco das Amigas